Eu estou de olho, peito de um peito e ouro Pronto, esse é o prato de caralhos dos gatos em ciência casal Tem que estar no seu lugar Caralhos dos gatos A gente está no seu lugar Mas a filha não existe A filha não existe A filha não existe A filha não é fato Então, como a gente sempre faz No mesmo mês nós temos as nossas narrações de mitos e lendas Para que vocês possam conhecer as origens significadas Das mais diversas expressões mitológicas Espalhadas ao redor do nosso planeta E hoje nós vamos conhecer O mito de Gouveane Gouveane é o deus criador Na mitologia do povo leusotiano Que fica em uma região Ali da África do Sul A data desse mito É uma data desconhecida E esse criador Ele é similar Em alguns aspectos Ao deus Bíblia O 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 Bíblia Ele tem o que 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 o Bíblia O Bíblia O Bíblia O Bíblia Ele tinha ódio Ele tinha inveja Ele tinha ciúmes E eu tinha muitos sentimentos negativos No Antigo Testamento E depois no Cristianismo O Bíblia O Bíblia Ele era um deus Que meio que trapaceiro Passava a perna Na galera Nos seus humanos Ele gostava de pegar peças de zoar e zombar com a cara dos humanos. Então ele teria feito o ser humano também a parte do barro, assim como na vida na vida Deus faz o homem a parte do barro, faz o bonequinho de barro sopra a Nazarena e aí o boneco vem a vida e se torna Adão o primeiro homem o primeiro homem sai pelo jardim do Éden, passeando curtindo, curtiu tanto o jardim do Éden que cansou e aí ele acabou pegando no sono, dormindo a maior cagada que ele fez na vida dele porque quando ele dormia Deus foi lá e tirou a costela e ele não fez a primeira mulher desde então no momento mais teve o passo de ser na qualidade então a mulher não se sente acabar com a paz de ser cuidada do homem, ela foi ainda dar um rolê no jardim ela encontrou com quem? a cobra naquela época a cobra tentando o erro e ela resistindo às tentações a cobra, ela acabou cedendo e fez o que? com o fruto e não satisfeita sozinha com o fruto ele quer dar uma vez deu o quadrão o fruto é a fruta, não necessariamente nessa mesma ordem ele foi lá e você sempre se esconder de Deus é Deus ficou puto, ficou belado e foi lá isso daqui do jardim do Éden agora o homem vai poder garantir o seu sustento vai ter trabalhado garantir as suas sobreviventes com o suor do seu próprio trabalho e a mulher foi o castigo pra ela Deus deu as lourdes de parto o castigo das mulheres esse é o Deus bíblico as lourdes do parto ah, tá ele é assim o real é para esse desse lugar que ele faz os seres humanos e os faz a partir do barro é um criador do céu da terra e da humanidade dos seres humanos com tudo pronto depois que ele criou todo o universo e não querendo mais ser perturbado pelos seres humanos aí é que ele é um Deus também distante nesse aspecto diferencia-se do Deus bíblico que é um Deus que se preocupa constantemente com o povo que está junto esse aqui fez e não gostou muito daquilo que fez e abandonou aquilo que ele criou inclusive pra subir aos céus e desvazar desaparecer e largar o universo a dentro da Ará ele constrói uma escada só pra um poste depois na medida que ele vai subindo ele vai tirando as estacas pra ninguém subir atrás dele pra ninguém atrás dele encher o saco é mais ou menos parecido o que acontece com Oxalá o Deus criador também na mitologia africana Oxalá ele fazia os seres humanos também a partir do bar e aí ele estava porque os seres humanos toda hora ficavam levando presente pra ele oferendo pra poder obedecer aí ele falou pro Exu o Exu era assistente dele o Exu era um Deus sem terra ele falou já que você é sem terra você não tem casa não tem moradia você vai morar na encruzilhada você vai ficar na encruzilhada todo mundo que passar vai ter encruzilhada pra trazer presente pra mim você vai barrar a pessoa e falar não o chato fica o presente depois eu levo você vai pegar os presentes eu quero mas não quero quem enche o saco aqui o Exu desde então passou a habitar as encruzilhadas onde ele fica com o seu corrente o corrente do Exu é chamado de Ogó e aí todo mundo que não deixa oferenda na encruzilhada ou tenta passar por lá pra ir direto dos deuses dos deuses eu chupar a pessoa você vai começar a encher o saco e o mais eu pego esse corrente o seu ogó e dar uma almozada na pessoa então esse é um mito africano também mas só que da mitologia do povo iorubá esse aqui é dos lesotianos tudo pronto depois conforme ele atrizava em cada estaca ele retirava a escada pra que ninguém pudesse segui-lo e surgiu ao céu então o Ruviani tem morado no paraíso desde então e largou a bando de uma humanidade ele não mais intervém agora tudo de ruim de merda que acontece é que a culpa nossa Deus não intervém pelo menos na mitologia o lesotiano do Ruviano compreenderam isso tranquilo favorável favorável onde tem o papel você vai o leitura Obrigado.